Se por acaso eu não me agarrar Eu não encontrar uma morena é o tom Uma pequena, linda morena, meu Deus, que bom Uma morena era ideal, mas a lourinha não era mal Cabelo louro, vale o tesouro, é um tipo fenomenal Cabelos negros em seu lugar, pele morena, comida amada O que vou fazer? Ai, eu não sei como é que vai ser Ai, as mulheres que lhes esperam, que lhes esperam de amor É a lourinha e a moreninha, meu Deus, que orou Se da morena vou me lembrar, logo na longa fico a pensar Louras morenas quero apenas a todas glorificar Sou bem constante no amor real, louras morenas sois ideal Acho que eu ver, eu amo em toda e somente a mulher Eu amo em toda a mulher O que eu falo? Eu amo em toda a mulher